Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Samanta Pessanha e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver sessão da Corte Especial da início ao segundo semestre forense do STJ. Regime domiciliar para presa com filho menor de 12 anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos. E mais, Estado do Rio de Janeiro vai ter que indenizar familiares do pedreiro Amarildo. O STJ Notícias começa agora. Olá, após as férias dos ministros estamos de volta com o nosso programa semanal inédito trazendo todas as principais decisões do Tribunal da Cidadania. Uma sessão da Corte Especial marcou o início do segundo semestre forense de 2022. Com o retorno das atividades, voltaram a correr os prazos processuais que estavam suspensos. Vamos ver como foi a sessão que aconteceu em formato híbrido, tanto presencial quanto por videoconferência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, começou a sessão da Corte Especial de abertura do segundo semestre forense manifestando o empenho dos servidores e magistrados na manutenção do ritmo e da qualidade da prestação jurisdicional. O nosso objetivo é gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica, em especial neste momento da história do Brasil, em que se anseia pela retomada do crescimento econômico, do emprego e do desenvolvimento em favor da nossa população, em favor principalmente dos mais humildes. O ministro também fez um agradecimento especial ao vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, pela atuação à frente da administração do tribunal no plantão judiciário. Totalizamos 9.539 decisões de despachos proferidos. O Superior Tribunal de Justiça deve e deve estar sempre e sempre a serviço da jurisdição e de seus destinatários, os cidadãos brasileiros. No primeiro semestre, o STJ cumpriu com a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, julgar mais processos do que os distribuídos. Foram 208 mil processos registrados e entregues aos ministros e mais de 296 mil julgados. Atualmente, são mais de 262 mil processos em tramitação na corte, alguns de grande importância social, com previsão de decisão até o fim do ano. Pela Corte Especial, será analisado o recurso contra a decisão do presidente, ministro Humberto Martins, de abril de 2021, que liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia em Brasília. O colegiado também vai julgar o recurso contra a decisão do presidente, que suspendeu decisão judicial que impedia a redução da tarifa de pedágio cobrada pela concessionária de trechos de rodovias federais na Bahia, que não teria feito os investimentos previstos no programa de concessão para execução de serviços de manutenção viária. Já nas sessões especializadas, o tribunal deverá ser retomado o julgamento, na segunda sessão, que discute se a alteração de trecho de música para utilização em propaganda político-eleitoral caracteriza ou não paródia, para a qual é desnecessária a autorização do autor da obra original. Na terceira turma, o colegiado discute se o ex-companheiro tem a obrigação de contribuir para o sustento de cães adquiridos durante a união estável. O ministro Gurgel de Faria restabeleceu a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Quem explica é a repórter Marina Campos. Com base em decisão anterior proferida em processo idêntico, o ministro Gurgel de Faria revogou decisão da presidência do STJ, que durante o plantão judiciário havia suspendido duas condenações por improbidade administrativa do ex-governador do DF, José Roberto Arruda. Em junho deste ano, o ministro Gurgel de Faria havia negado o seguimento a pedido de Arruda para concessão de efeito suspensivo a um recurso especial, no qual o ex-governador contesta acordo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios. O efeito suspensivo afastaria a aplicação imediata do acordo do TJDFT até o julgamento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Nesta nova análise das tutelas provisórias, nas quais a presidência do STJ havia deferido a liminar, o ministro Gurgel não conheceu do pedido e apontou que cabe ao tribunal local decidir eventual efeito suspensivo a recurso especial sobre Estado. E o ministro Antônio Carlos Ferreira devolveu a direção do PROS ao advogado Marcos Holanda. Entenda a decisão. Por reconhecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça interferir no processo neste momento, o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, restabeleceu decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que declarou válidas as reuniões do Partido Republicano da Ordem Social. O PROS, responsáveis pela condução de Marcos Vinícius Chaves de Holanda à presidência nacional da legenda, o relator deferiu o pedido apresentado por Marcos Vinícius para reconsiderar a decisão monocrática proferida pela vice-presidência do STJ em julho durante o plantão judiciário. De acordo com o ministro, é preciso aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos na corte de origem contra o acórdão do TJDF por Eurípides Gomes de Macedo Júnior, que disputa o comando da agremiação. O ministro Antônio Carlos Ferreira assinalou que o STJ, a rigor, tem competência para examinar pedido de efeito suspensivo a recurso especial só após a admissão na corte de origem. Mas, no caso, nem houve a interposição do recurso, pois os embargos de declaração estão pendentes de análise. E na quinta turma, os ministros decidiram que a concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos, que é legalmente presumida. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de substituir prisão em regime semiaberto por prisão albergue domiciliar ao fundamento de que uma mulher com três filhos menores de 12 anos não teria comprovado ser indispensável para os cuidados dos filhos. No habeas corpus dirigido ao STJ, o relator ministro Sebastião Reis Júnior não conheceu do pedido, pois também entendeu que seria necessária a comprovação da necessidade dos cuidados maternos para a concessão do benefício. Contra a decisão monocrática do relator, foi interposto o agravo, ao qual a quinta turma, por maioria, deu provimento para conceder a ordem de ofício, considerando razões humanitárias e para garantir a proteção integral da criança. Para o ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento, a imprecedibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida. O ministro salientou que é cabível a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, e não haja situação excepcional que contraindique a medida. A segunda turma condenou o estado do Rio de Janeiro a pagar pensão e indenização para os familiares do pedreiro Amarildo. Jéssica Castro relembra o caso. Por maioria de votos, foi mantida a condenação do estado do Rio de Janeiro ao pagamento de pensão e de indenização por danos morais de R$ 500 mil para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro Amarildo Dias de Souza. Ele desapareceu em 2013, após ser levado por policiais militares para a unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. Além do ressarcimento extra-patrimonial, a Justiça do Rio condenou o poder público a pagar à companheira e aos filhos de Amarildo, até que eles completem 25 anos de idade, pensão equivalente a dois terços do salário mínimo. Por meio do recurso especial, o estado do Rio questionou o valor das indenizações e alegou que o pensionamento aos filhos deveria ser limitado à data em que eles atingissem a maioridade. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que a Justiça carioca concluiu ainda existirem laços afetivos estreitos entre Amarildo e os irmãos e entendeu pela necessidade de também indenizá-los no valor de R$ 100 mil para cada um. Com relação aos filhos da vítima, o ministro destacou precedentes do STJ no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do poder público pela morte de pessoa encarregada do sustento da família, os filhos têm direito à pensão desde a data do óbito até o momento em que completem 25 anos de idade. No voto, acompanhado pela maioria dos ministros da segunda turma, Francisco Falcão destacou ainda que a intervenção do STJ em relação ao arbitramento de danos morais como regra, só ocorre se a verba fixada for excessiva ou irrisória, o que não foi verificado no caso. O colegiado também decidiu que a anuência da parte impede indenização posterior de despesas geradas por alteração do contrato administrativo. O caso julgado envolveu a construtora Queiroz Galvão e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A construtora queria cobrar indenização por alegadas despesas indiretas geradas em razão das modificações contratuais. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a empresa consentiu validamente com o não pagamento de despesas que teriam surgido com a prorrogação do prazo de contrato firmado com a Companhia de Trens. No recurso especial ao STJ, a Queiroz Galvão alegou que ocorreram prorrogações e alterações no projeto e que, em alguns casos, não teria havido a correta contraprestação advinda de custos indiretos da obra. A empresa sustentou ainda que deveria ter sido utilizada a métrica prevista no negócio para apuração do reequilíbrio contratual necessário e questionou a suficiência das provas produzidas durante o processo. Ao analisar o caso, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial. O relator ministro Og Fernandes explicou que a alegação de desequilíbrio econômico financeiro do contrato administrativo em razão do suposto aumento das despesas indiretas não pode ser invocado pela empresa que pleiteou indenizações relativas a ajustes que aceitou por sua liberalidade e conveniência. O ministro entendeu ainda que não ficou demonstrado durante a instrução probatória o alegado desequilíbrio econômico de maneira que a modificação da orientação firmada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do contrato e do acervo probatório dos autos, o que não é possível conforme determinam as súmulas 5 e 7 do STJ. Já a terceira turma negou o provimento ao recurso especial de uma operadora de saúde que sustentava a validade de rescisão unilateral de contrato com base na inadimplência do titular. O recurso teve origem em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo beneficiário para que fosse mantido o contrato de plano de saúde. A sentença julgou o pedido procedente e foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Para o tribunal, a notificação sobre a rescisão unilateral foi inválida, pois não foi recebida pelo titular, mas por terceiro, o que violaria a previsão legal. O TJ Goiano também considerou que o titular, apesar da inadimplência, renegociou a dívida, o que tornaria a rescisão arbitrária. A operadora recorreu ao STJ. Por meio do recurso especial, alegou que a notificação foi entregue no mesmo endereço indicado pelo autor da ação na petição inicial e que não haveria obrigatoriedade de notificação pessoal do contratante. Ao negar provimento ao recurso, o colegiado da terceira turma considerou que, embora o beneficiário tivesse sido devidamente notificado, a conduta da operadora ao renegociar a dívida e receber mensalmente, mesmo após a notificação, constitui comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé objetiva, gerando a legítima expectativa de que o plano seria mantido. Mais uma informação antes de terminarmos. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro indicou dois desembargadores federais para as vagas de ministro do STJ. Os escolhidos foram os desembargadores federais, Messode Azulay Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Agora, eles serão submetidos à sabatina no Senado e, se aprovados, serão nomeados pelo presidente da República. As vagas no STJ decorrem da aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, em dezembro de 2020, e Nefe Cordeiro, em março do ano passado. E o nosso programa fica por aqui. Outras notícias você confere nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Você fica agora com as imagens da fachada do STJ em Brasília, iluminado em apoio ao Agosto Dourado, campanha de incentivo ao aleitamento materno. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite humano. Até a próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto